Salve rapaziada, bem vindo a mais um videozão do Autogira aí Continuando aqui ainda no segundo canal, canal secundário aí que o primeiro canal ainda a gente não conseguiu recuperar Vou fazer hoje top speed da R15 original e top speed com remap nesse mesmo vídeo, bora pro vídeo Então estamos aqui com a R15, zero quilômetro, sem praxe, sem nada, mano a moto é zero Nada mexido, nego bala Mais zero que o zero Ó, essa daqui tá com tudo, filtro, retro, jeito que sai da Yamaha Ah não, mas aqui até uma coisa que quando sai da Yamaha não tem Combustível, combustível Sai sem combustível, ah, os caras nem pra enxotar Os caras colocam um litro, mano, é só pra sair da Yamaha Tinha que vir com um tanque cheio o bagulho doido Mas isso aí galera, a moto, mano, ó, tá suja porque eu tô andando usando ela dia a dia, né, ó Olha a cor da coitada, ó Mas a moto, o jeito que saiu, tá com filtro, retrovisor, tudo Mano, nem a frente eu mexi, neguinho Nada, nada, nada Porque a gente já fez testes da frente Vou falar pra galera, só entrar nos vídeos que tem, mas não tem Não tem mais vídeo Não tem mais vídeo, mas logo, logo volta, rapaz Eu vou fazer o teste da frente original, sem baixar a frente, tá A gente sabe que a moto corta um 5.7 Pra quem já acompanhou, já viu o vídeo dela na internet Até nossos vídeos, mostra ela cortando um 5.7 Mas um vídeo que a gente não tem e vai ter hoje Que é um vídeo com ela remapeada toda original O famoso remape Porque antes não tinha remape Mano, não tinha, e a moto era muito nova É, era nova, né Agora já descobriu Os caras lançaram o remape e a equipe Autogiro foi um dos primeiros caras a ter acesso Mano, já mandou a central pro cara, o cara desenrolou Lembrando que foi um remape feito a longa distância É isso mesmo Então a gente precisa testar também Não tava com a moto na mão Pra pegar e fazer os parâmetros Então a gente vai testar nesse vídeo aqui Um remape a longa distância Quer mostrar que vai funcionar? Lógico que vai funcionar Então é isso aí O mais importante é o giro Ah, então já tá bom Porque a moto corta um 5.7, mano É verdade, mano Então é isso aí, rapaziada Então bora, eu vou fazer o top speed com ela O jeito que tá aqui E já volto e mostrar da onde que é o remape Da onde que é a central remapeada E o resultado do antes e depois Boa, boa galera Tamo aqui então na R15 Bora fazer o top speed dela original Todo mundo sabe, né A gente sabe que ela vai dar o 1.5.7 Eu espero que ela Que ela dá o 1.5.7, né Que a A minha primeira R15 Que foi a preta Deu 1.5.7 A R15 azul Deu 1.5.7 E eu espero que essa aqui também Dá o 1.5.7 no painel No speedometer Aquele simulador de painel De CG Ela dá 1.5.5 Tá, mas eu não vou com simulador não Vamos só com o painel mesmo E Depois Desse teste A gente vai fazer o teste Com ela remapeado Com o giro aberto E Combustivo Acerto de ponta Essas coisas Um remapezinho completo Legal mesmo, rapaziada Então Primeiro passo Vamos ali descobrir E depois O importante também É no mesmo percurso Com o remape, né Pra ver o que ela ganhou Se ela ficou mais rápida ou não Ou se ela só ganhou A velocidade final Mas eu creio que vai dar bom Rapaziada O bagulho Mano Vai ficar Filé do boi Vamos ver Tá gravando Tá filé do boi Vou pegar a pista nova Aqui Tinha Reformada Já é quase Hora de pico Agora são exatamente 6 horas da tarde O sol já está indo embora Rapaziada Lembrando Que esse canal aqui É o canal secundário Tá A gente Perdeu Por enquanto O primeiro canal O canal oficial Com quase um milhão De Nossa, caralho Tá fechado ali, mano Ô, busdega O que eu tô fazendo Todo lugar errado Canalzinho Com quase um milhão De seguidor aí Tava 800 mil seguidor Tava prestes A bater aí A um milhão De seguidor Vamos ao Um milhão De seguidor E Mano A gente foi hackeado Há uns Dois Final de semana Atrás A gente foi hackeado Aparentemente Pra um Pra um povo Lá do Mano Uns caras lá Da Austrália Então Eles hackeou O canal Tomou o canal Modificaram tudo Privaram todos os vídeos Mano Fizeram uma bagunça No canal E a gente conseguiu Recuperar o canal Recuperei Assim que recuperei O canal No outro dia O YouTube Removeu o canal Por atividade suspeita Que os caras Fizeram live Postaram os vídeos E como teve Também uma invasão O YouTube Ele pegou E bloqueou Já entrei com o recurso Tudo do canal Mas até agora Nada ainda Não deram nenhum parecer Então a gente não sabe Quanto tempo vai demorar isso Rapaziada Vai marcha Marcha na R15 Vamos ver Vamos ver Se ela vai dar R157 Mas eu acho que vai dar Só na baixada Porque a moto original Não tem potência nenhuma Eu quero demorar Eu quero demorar Que não é o outro giro Do trem Doido Tá de quinta já Se agora Trinta já Ó De reta De reta Não é possível Não é possível 155 de reta Nossa, agora é a subida Agora é a subida, babai Agora é a moto suave, suave Sai da frente, carro Nossa, rapaziada Doirou 10 subindo Normal A subida é que é meio pesada Vai na frente Vai na puta Cortou 157 157, tá cortando 157, tá cortando 157 Cortando Tá cortando A corte inteira inteira A gente que sobe A gente que trem sobe, doido É o subida Vai pegar mais uma reta ali Vamos ver se tem corte de reta Uma reta Com a leve baixada Vai reta com a leve baixada Vamos ver Vai cortar de novo Cortou, doido Nossa, impressão ninho da 158 aqui Cê é louco, doido Cê é louco, daí tá andando pra dor, doido Tá voando Tá voando É isso aí, galera Então a gente viu que a moto cortou Mano, a impressão minha Parece que deu um 158 ali atrás Não foi coisa da minha cabeça Então é isso aí Vamos voltar Vamos pegar a central remapeada Que é a que tá lá Pegar a centralzinha remapeada E marcha Vamos ver o antes e depois O que mudou Bora Por a central remapeada Então Hora da verdade, rapaziada Centralzinha remapeada Feito por nosso parceiro aí Lá de Minas Gerais ECU Performance Foi o primeiro cara O primeiro do Brasil A fazer o primeiro remape Em uma R15, Kleber Verdade, mano Então ele desenrolou pra nós o remape Nessa central aqui Essa central aqui É a central da minha outra R15 Da R15 preta Isso Ele fez um acerto de combustível Pouquinho Corte de giro Uhum E um pouquinho de ponto Vamos ver se Na prática agora, Kleber Agora já Então aqui tá a central original, ó Cês viram aí que a moto Cortou um 5.7 Toda moto R15 original Cortou um 5.7 É isso mesmo Essa daqui me surpreendeu Porque ela deu um 5.5 de reta, mano Top Eu indo pra lá Deu um 5.5 de reta Nossa, uma ideia é brava, velho Né? Pensa Mas também a diferença que tem Aham Verdade Mas a diferença que eu senti também Foi por causa que eu tô leve, mano Então, dá a diferença mesmo Os top speed que eu fiz Com as outras duas Eu tinha 78kg Eu fiz o top speed com essa Com 70kg Ah, dá a diferença, filho Tá mais no plano É, mano, 8kg É por isso, filho Dá uma diferença, né? Acho que dá Então é isso aí, Crabão Tá com o C E vamos ver o resultado Dar uma puxadinha na pista ali Bora E chama Já tá escurecendo, hein Se ficar muito de noite Eu deixo fazer amanhã cedo, mas Isso vai ver que tá aberto Não pode ficar andando Fechado depois Fechou Demorou É marcha Aí é simples e fácil pra fazer a cent... Pra... Colocar a central, rapaz Não tem segredo E é marcha Vamos ver o resultado aí do remap aí Do... Do Cleverson ECU Performance De Minas Gerais, rapaziada Galera de região de Minas Gerais E precisou de remap Só levar pro cara Que ele é um dos mais brabos do Brasil aí, galera Galera, então tamo aqui com a R15 Que a central é mapeada É... A gente fez o remap Eu não levei a moto pessoalmente, né? Só mandei a central Ele fez o remap pra mim E vamos ver o resultado agora, mano E o cara é brabo É um dos mais brabos que tem aí no remap Né? Foi o primeiro cara aí a desbloquear A trazer o remap da R15 E eu já fui um dos primeiros A tá testando, galera Vamos ver R15 Todo original mesmo Todo Escapamento Filtro, mano Tá com o filtro Tudo Completo Mano, a moto original O jeito de ser da Yamaha Vamos ver O resultado Vocês viram que eu fiz o primeiro vídeo aí Deu 1.57 Vamos ver agora 2.57 2.59 3. Elias vai virar sexta o original tem 155 aqui vamos ver ela com remata aqui opa 156 157 reta vamos subir a subidinha agora vamos ver agora agora é a hora da verdade agora é a hora agora é a hora vai subir de carta mas eu vou manter a sexta vai subir de sexta vamos ver que bicho vai dar de sexta mesmo é agora agora é a hora da verdade vamos ver opa tá rendendo galera é é é é é é é galera o remap ficou sensacional uuuu 167 por hora no painel dela no painel dela no speedometer é o 175 mais ou menos galera no speedometer é 175 de velocidade papai então vai segurando quase 180 na moto original apenas remap tem opção de pneu a opção de pião meu pai amado imagina essa moto nitro galera o que vocês acham vai acontecer mano o bagulho vai ser terebroso louco o bagulho vai ser lindo de se ver viu vai ser lindo é meu povo é isso ai rapaziada vamos voltar pra loja pra finalizar esse videozão massa chama galera resultado surpreendente apenas com a central remapiada vocês viram o poder de um giro aberto e o poder também de um meu Deus do céu bateu a saudade né Jim? bateu a saudade? bateu a saudade? ah bate da hora o bagulho né sentado ô mudando de assunto e ai o que você achou do resultado? 11 por hora a mais só de trocar a central aí é top né mano 157 a moto original ela já corta então ela precisa de RPM né ô pelo que eu vi aqui mano essa moto que tá na limitada ela tá pra cortar acho que uns 14 mil mano que eu não consegui fazer cortar não doido mano é pelo que a gente conversou com pode ser porque eu também não entendi muito não que era bom a conversão com o menino lá ele falou pra nós que não tem corte não Rick ah então por isso que tá girando com 14 mesmo não tem corte sim vai com cuidado moço ô é tipo assim ela não deu mais mesmo porque acabou baixada 168 mano se tivesse mal um pouco ia embora ela ia dar mal um pouco é mas motor é mas surpreendente né mano 155 se comparar com a 160 você tirar o limitador da 160 nunca vai dar isso aí né mano não dá porque você pegar uma 160 e fazer a mesma coisa vamos supor tirar o giro sabe cara original o jeito que tá vai dar 160 é que na verdade é que assim ó é que a gente tá baseando uma moto nossa do dia a dia que é uma 160 é a proposta é outra entendeu vamos supor agora você pegar uma CRF 150 vai ser bem melhor que uma 160 isso você entendeu ai tipo assim vamos supor coloca um motor de CRF 150 ali mano é bala é bala é que nós baseia cada moto que nós temos né mano assim ela tá surpreendendo uma moto de dia a dia ali você levar a gata e tal é uma moto top e querendo ou não é uma moto pesada né mano em relação a 160 pesada mas vamos pegar essa comparação né Gui os caras não tinham que ir com um motor desse com uma motinha mais top então é fazer uma phaser 150 com um motor né mano é um motor é praticamente um motor importadinho né colocar ou cópia tal alguma coisa assim coloca uma moto de trilha mano coloca uma moto dessa para nós andar dia a dia coloca numa tipo numa brossa é você imagina que louco ó depois você acorda e vai trabalhar sabe é o sonho aí a Yamaha trazer para nós uma phaser com esse motor e a Honda uma 160 com motor de... aí ó aí é outra vida mano imagina né Gui aí a briga ia ser louco uma phaser 150 com esse motor né é quatro válvulas beleza e a Honda trazer uma uma CG 150 com motor de CRF 150 com motor de CRF 150 com motor de CRF 150 as duas quatro válvulas mas a Yamaha já tá se for ver metade do sonho realizado se faltou eles trazer para nós porque já tem a moto AMT né mano tem a AMT né AMT AMT 15 né AMT 15 AMT 15 não sei se chega para o Brasil essa moto não hein vai saber né só na Tayla Taylan nossa mas aí rapaziada você que tem um R15 quer fazer um remap você que é da região aí de Minas Gerais é só procurar o ECU Performance já viu o resultado que dá lógico só tiver uma pista boa mano a moto corre vai vai e não só abre no giro ela não só ganhou mais velocidade como ela ficou um pouco mais rápida é fica na engole mais é ela ficou mais rápida né o tempo de pista foi maior também é só comparar os dois vídeos sem trocar nada isso frio filtro a altura da moto tá sem rebaixar nada que eu tenho ah dá para fazer um próximo vídeo mano rebaixar ela e ir de novo eu acho que dá uns 170 com a frente rebaixada ganha uns dois três é porque ela fez esse vídeo ganhou três por hora no Chutoyama e olha aqui mano a altura que é o bagulho olha que doido pô isso aqui engole um vento mano parece só a boca de um jacaré uma moto que já tá num limite assim qualquer detalhe ele ajuda né mano é isso aí tanto de pneu, transmissão ali aerodinâmica que é o mais importante né então é marcha então é isso aí rapaziada ó testezinho feito com sucesso então a gente vai ficando por aqui já se inscreve no canal compartilha esse canal esse canal que a gente tá começando agora até o outro voltar e é o canal que vai ter aí para mandar o vídeo para vocês beleza até o próximo vídeo e tchau